Imagine um mercado gigantesco e ainda pouco explorado. Bem-vindo ao Metaverse. Mais do que joguinhos, o Metaverse é a nova realidade que vai impactar negócios e mudar vidas. Educação, saúde, agronegócio, indústria, moda, varejo terão ganhos reais no mundo virtual. Para fomentar a evolução do ecossistema brasileiro de Metaverse, surge um evento pioneiro. Expo Metaverse conecta desenvolvedores, investidores, empresas e alguns dos maiores especialistas em capitais brasileiras e do Mercosul. É um Metaverse próprio, com a mesma tecnologia de grandes eventos globais. O Universo. Aqui dá para criar espaços de marcas e interações exclusivas a partir de um ecossistema financeiro próprio, desenhado para favorecer e recompensar a inovação. E tudo isso é só o início. Expo Metaverse é o primeiro evento brasileiro dedicado ao Metaverse. E vai ser gigante.